E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo, dá uma olhada lá na G2A que é o mercado de gamer pra gamer. Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Vamos aqui no GTA V mais uma vez, no PC obviamente, pra trazer um modzinho aqui maneiríssimo pra vocês galera, tenho certeza que vocês vão se amarrar, tá? Descendo aqui em Brasadão no Forte Zancudo, porque eu queria ter um pouquinho mais de espaço e tem a ver, o tema do bagulho tem a ver com os militares aqui, beleza? Olha aí galera, ó o bagulho tá doido ó, cadê? Bum, maneiro demais hein, cadê? Olha ali Bum, errei, fodeu Vamos trocar de arma aqui ó, se liga Olha que irado cara Muito pique hein Ali, ali, ali Ih, meio errado Volta avião, tá doidão porra? Aí galera, tô no meio da cidade aqui com o aviãozinho, ó, olha que foda Vou trocar minha arma aqui, botar 25 agora Ah não, só com a arena, tá, tá, beleza Olha que irado Meio estranho pra atirar Pensa quando ele não atira, fica de maldade Eita, eita Que violência Caralho, irado demais, moleque Ó, dá pra trocar com o tipo de visão Caralho, jogou longe, viado Vamos com isso aqui ó Bum, caralho que foda Olha isso Nossa, muito foda Cadê, ó lá Bum, muito pica Vamos trocar aqui o tipo de visão, ó Ó, aí ó Visão de calor, tem um cuzão ali Caralho Sim, eu estava bem no target Não dá pra ver nada direito assim, né, bem tosco Caralho, tinha carro ali, né Dá pra trocar de visão de novo pra Night Vision, né Isso aqui obviamente funciona muito bem de dia, né Mas aí, dá pra ver, é normal também Eu ainda posso trocar de lado do avião, tá vendo Vem pro outro lado aqui Caralho, muito irado, moleque Bum, chove fogo nesse pau no cu aí, ó Muito pica, muito irado Né O que que vocês acharam desse mod aí, galera Eu achei iradíssimo, cara Calma aí, troca de lado Aqui Caralho, muito irado, moleque Olha isso, muito maneiro Muda pro outro lado aqui Larga o prego, ó lá E é um prego embrasado lá por cima, né Não é apenas um preguinho Vamos trocar aqui Essa daqui, cara A princípio é a mais fraca, mas ela é sinistreza na bala também, olha isso Caralho, vai jogando peça pra tudo quanto é lado, olha lá Olha isso Olha lá Caralho Vou te falar que essa daqui é a arma mais tensa do mod E tá munição ali em cima, ó, aqui vai gastante, olha lá Bizarro Vamo trocar E essa? Feio Desculpe Caralho Desculpe Eita, acertei Muito maneiro Né Bom, eu vou mostrar pra vocês umas outras coisas que ainda tem nesse mod aqui, peraí Bom trabalho, todos Voltando à base Copy Ai caralho Eita Deu certo aqui mais ou menos, né Pois é Eu vou dar um teleporte lá pro meio da cidade e quero mostrar uma outra paradinha pra vocês Bem galera, então Então, meu jogo deu uma leve travadinha aqui, beleza E Bem, eu vou mostrar pra vocês aqui uma outra função que tem O O A630 Que é Dar um suporte Cadê? Ele tá ali, ó Olha lá, tá vendo? Ele tá voando ali, ó Aquela é o meu avião Se liga, olha só Vou correr daqui Ele vai atirar uns bagulho doido, ó Ó, olha lá Tá vendo? Olha lá Metendo bala nas paradas, ó Vamo ver, ó Vamo ver o que mais que vem aí Mais tiro Olha isso, cara Eu acho muito pica Muito irado, cara Tem outro que é uma explosãozona também Caralho Desculpe Ai, caralho Poo Muito pica, né Pois é Vai, vou chamar de novo, hein Já veio Caralho Chovendo Bomba no bagulho, cara Que mais? Mais, mais Caralho É muito, muito, muito tiro, cara Eu quero a explosãozona de ladrão, cadê? Ó, vai vir, ó Um, dois, três e... PEM Muito bom Muito banheiro Galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá like no vídeo Adiciona os favoritos, beleza? Dá uma olhada também no canal dos outros piratas Que tá aqui na descrição E na descrição sempre tem alguma coisa interessante pra vocês, né, galera? Tem lá as redes sociais aqui do canal Tem... Bum, caralho, acertei As redes sociais do canal Tem... Não, assim não pega, né? Tem também a minha loja parceira Se você quiser jogar O... Esse mod aqui no seu GTA V Que você não tem GTA V Só pegar lá Falou? Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau